Olá pessoal, aqui é o Eduardo, seja bem-vindo ao canal. Estamos analisando o Código Civil, agora no artigo 55. Passamos a leitura do artigo e em seguida os comentários. Artigo 55. Os associados devem ter iguais direitos, mas o Estatuto poderá instituir categorias com vantagens especiais. Temos então aqui dizendo que se trata, na verdade, de associados, ou seja, pessoas que constituem uma associação. Associação é uma pessoa jurídica constituída por pessoas que se reúnem para realizar uma atividade de fins não econômicos. E essa associação é regulada pelo Código Civil no artigo 53 ao 61. Então, tratamos aqui dos associados. Os associados não têm direitos e obrigações recíprocas, ou seja, entre si, entre um associado e outro associado, não têm um dever ou uma obrigação. Mas os associados têm direitos iguais, porque em relação à associação, em relação à constituição daquela associação, aquele associado tem que ter os mesmos direitos. Porém, o próprio Estatuto, que é o documento que rege a relação e rege tudo aquilo que é feito em se tratando da associação, esse estatuto pode instituir certas categorias com vantagens especiais. Por exemplo, pode ser estipulado uma categoria, por exemplo, de associados de um clube de fim de cultura, pode-se dizer assim. Então, a associação é de um grupo cultural. E essa associação dá o benefício, por exemplo, das pessoas assistirem determinados shows de graça. E aí, todos terão esse mesmo direito. Porém, o próprio Estatuto pode instituir certas categorias com vantagens especiais. Por exemplo, um associado que é plus, um associado que, além de ter direito àquele show de graça, ele tem direito também a um movimento maior em relação à possibilidade de ter um camarote ou um local VIP específico, porque ele é um associado com uma categoria, uma vantagem especial. Então, são alguns tipos de exemplos. Por exemplo, também, o que podemos dar? Um tipo de associado que não paga, por exemplo, taxas de manutenção. Isso pode ser estipulado com determinadas condições. Pode existir outros tipos de associados, como, por exemplo, associado proprietário, associado fundador, associado a bem-demérito, o associado honorário, dentre outras formas. Mas é importante dizer que os direitos básicos do associado têm que ser mantidos. Quais sejam o direito de votar, por exemplo, nas deliberações, ter acesso àquelas estruturas culturais ou recreativas da associação. Ou seja, não pode-se criar uma forma de associado que não tenha os direitos mínimos que todos os outros têm, porque devem ter direitos iguais. Os direitos são os mesmos. Agora, o que é diferenciado entre esses associados é as vantagens especiais. Essas vantagens não são propriamente direitos. São apenas alguns benefícios que determinados associados terão sobre determinadas condições estabelecidas no estatuto. Então, é importante dizer que tem que estar estabelecido o estatuto. E, portanto, será com a concordância dos demais associados que acabaram instituindo e colocando esse estatuto aí. Então, não é propriamente uma redução de direitos. Todos têm os mesmos direitos, direitos mínimos. Porém, alguns associados podem ter certos benefícios que são chamados de vantagens especiais na associação. Então, esse é o artigo 55 do Código Civil. E aí Obrigado.